Não posso dizer. Ao derrotar Frieza, você se transformou num Super Saiyajin, não foi? Ah, é sim, isso mesmo. Não sejam bobos! Só Kakaroto que todos vocês chamam de Goku e eu pertencemos a essa raça. Também esse menino que está aí, que tem sangue de terráqueo. Só existimos nós três. Por isso, esse cara é um pobre coitado. A razão é muito simples, é que Vegeta é meu pai. Agora eu fiquei surpreso. Mas eu não viajei nesta máquina do tempo para revelar isso. Patrulha Vermelha. O Dr. Maki. Como é que é? Patrulha Vermelha? Veja bem, Goku, o que estou fazendo não é do tempo, então... Muito emocionado. Goku, eu suplico por tudo que é sagrado que isso fique em segredo. Aconteça o que acontecer. Porque se eles souberem, poderão se odiar e a minha existência estará ameaçada. Eu posso até desaparecer deste mundo mesmo. Por favor. É, eu sei. Não se preocupe.